Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante onze quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou, Que ídes conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cléofas, lhe disse, Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou, Que foi? Os discípulos responderam, O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo? Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz três dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse, Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo, Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro, Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze reunidos com os outros. E estes confirmaram, Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Exulte o coração Dos que buscam o Senhor Dos que buscam o Senhor Exulte o coração Caríssimos sacerdotes, queridos irmãos e irmãs, nós somos, eu e você, as testemunhas do ressuscitado. Nós, os sacerdotes que estamos aqui, estamos para testemunhar o ressuscitado na vida dos senhores. Cada um de nós, os batizados, somos as testemunhas do ressuscitado. E que alegria para nós festejarmos a Páscoa do Senhor. Estarmos aqui, seja aqui no santuário, você e na sua casa, podendo celebrar este ano de graça e de bênção, onde Deus nos deu esta oportunidade de celebrarmos a Páscoa do Senhor. Que alegria! Assim como ontem, nosso Senhor dizia para aquelas mulheres, alegrai-vos, hoje também o nosso rosto precisa se alegrar. A nossa vida, a minha vida, a sua vida, precisa. Eu posso me alegrar no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos, diz o apóstolo Paulo, pois o ressuscitado está vivo, tão vivo, que nós podemos hoje estar aqui, testemunhando esta alegria do ressuscitado. Irmãos, nós estamos hoje, diante de uma das passagens mais bonitas da Sagrada Escritura, e queremos sermos gratos pela delicadeza do autor e evangelista Lucas, que nos traz aí, no seu capítulo 24, esta beleza desta intimidade escrita, dita para que nós pudéssemos aqui experimentar. O ressuscitado, que tudo se indica, como diz os santos padres da igreja, que talvez seria a tardezinha daquele mesmo dia, do dia da Páscoa, em que o Senhor ressuscitou. Aqueles acontecimentos primeiros, aliás, nós estamos nesses dias das oitavas, da Páscoa, celebrando aqueles primeiros acontecimentos, aquelas primeiras aparições de nosso Senhor, com os seus amigos, com aquelas mulheres, discípulos, nós vamos percorrer, não é, até o próximo domingo, o Domingo da Misericórdia, em que nosso Senhor se revela tão misericordioso ao coração de Tomé. Esses são os passos da Páscoa, necessários para que a minha fé cresça, necessários para que a sua fé cresça. As aparições foram necessárias para a vida dos apóstolos, para que a fé desses apóstolos pudessem crescer, para que a minha fé, depois de tanto tempo, pudesse de verdade reavivar. Em chama, que está dentro de nós a fé, mas a Páscoa está aqui, justamente, para selar isso para cada um de nós. O movimento da ressurreição me faz também ressurgir de tantas coisas. A fé, a esperança, a caridade, os nossos dons, que por excelência recebemos o nosso batismo, também os dons que nós recebemos da nossa crisma, os sete dons do Espírito Santo. A Páscoa do Senhor, a ressurreição do Senhor, revigora os nossos dons, revigora a nossa vida de batizado. Tenho certeza que você foi impactado pela ressurreição do Senhor. Se você foi dócil, obediente, se você viveu uma santa quaresma, eu tenho certeza que a Páscoa do Senhor, este ano, lhe trouxe muita alegria. Até porque celebramos a Páscoa. Ficamos tanto tempo, né? Sem podermos celebrar a Páscoa dentro dessa pandemia. E o Senhor nos permitiu celebrarmos a Páscoa. Mas, queridos irmãos, voltemos para esta bela passagem do Evangelho de hoje. 24, 13, 35. Do capítulo 24 de São Lucas. Onde, na primeira instância, nos traz um contexto que o padre gostaria de ler, para que você pudesse ficar antenado aí. Diz assim, Naquele mesmo dia, o dia da Páscoa, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús. Distante 11 quilômetros de Jerusalém. É um dado importante esse primeiro. Porque existia uma promessa. Uma promessa da ressurreição. Uma promessa do ressuscitado em Jerusalém. Um cumprimento do ressuscitado que nasce em Jerusalém. Um cumprimento bíblico da vida de Jesus em Jerusalém. Mas, ao que nos parece, aqueles discípulos ainda desatentos, ou com pouca fé, sem esperança, ao que nos parece, estavam desistindo de permanecer em Jerusalém. Nós vemos que eles agora, começam a dar passos, à distância de Jerusalém. Por que será? Porque talvez, irmãos, a cabeça dos discípulos, ainda era aquela cabeça, de gente, que esperava o Messias, político, revolucionário, o Messias, que não estaria a viver, na carne, a dor. Talvez seja essa, a incompreensão, daqueles apóstolos. Talvez seja esta, a incompreensão dos discípulos. entender um Deus encarnado, que sofreu, que morreu, por nós. Distante daquilo que eles colocaram na cabeça deles. Distante daquilo que talvez, eu também. Porque é fácil, não é? A gente burlar, a palavra de Deus, é fácil a gente burlar, na nossa cabecinha frágil, que nós temos, o Jesus que nós queremos. O Jesus que eu, penso ser. O Jesus fora, daquilo que seja, o Jesus, da Santa Igreja, que eu, recebi, o Jesus, crucificado, ressuscitado, glorioso, o Jesus vivo, como vamos, mencionar, daqui a pouquinho, na Eucaristia. É esse Jesus, que nós acreditamos. Mas que, ao que nos parece, os discípulos estão ainda, cegos, irmãos. Cegos, para perceber, a maior das alegrias. A ressurreição. A ressurreição, é a maior das alegrias. Se você estuda a Vila dos Santos, você vai perceber, que cada um deles, foram, e tiveram, uma coragem imensa, de dizer, que a maior alegria, é a ressurreição. É a certeza, de que nós seguimos, o ressuscitado. E o ressuscitado, que está no céu, e que aguarda, cada um de nós, nos dá, essa graça, de perseverarmos, por obra, do Espírito derramado, sobre nós. Que beleza, é entendermos, isto, para que, eu não me sinta cego. Porque o texto diz, que os discípulos, porém, estavam, como que cegos, e não reconheciam. cegos, quantas vezes, eu sou, talvez você, menos que o padre, cego, para enxergar, o ressuscitado. Cego, para enxergar, a presença, daquele que vive. O nosso Deus, é um Deus vivo. Eu sei, que existem católicos, que ainda estão, presos, a sexta-feira, santa. Mas, o nosso Deus, que a igreja prega, há 12 mil anos, irmãos, é o Deus da alegria, o Deus da ressurreição, o Deus que ressuscitou, a minha vida, a minha casa, o Deus que ressuscitou, a sua casa, tenho certeza, em fé e esperança. Mas, nós, estamos muitas vezes, cegos, presos, a tantas coisas. Diz o texto, traziam a cabeça baixa, triste. Tem uma música antiga, que diz, que não pode ser triste, o cristão, que ama a Cristo, não é isso? e não pode, não pode ser triste, o cristão, que ama e segue nosso Senhor, não. Com isso, eu não estou dizendo, que você não tem problema, dificuldade, dor, não irmãos. É porque a alegria do Senhor, é a nossa força, a alegria do ressuscitado, é a minha e a sua força. Então, quando o ressuscitado, entra na nossa história, ele impacta a nossa vida, de uma tal forma, que a nossa cabeça, já não é mais uma cabeça encurvada, a nossa vida, já não é mais uma vida encurvada, a nossa vida agora, ela está direcionada ao céu. Tenho certeza que você ainda guarda aí, na sua memória, no seu coração, as palavras da segunda leitura, no último domingo. Quando o apóstolo Paulo dizia, se ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas, do alto, porque é no alto, que está a nossa alegria. Então, não é para que a gente fique lá, com a cabeça baixa, de maneira alguma, o ressuscitado me faz, está em uma direção, para o alto, o ressuscitado me faz, enxergar a beleza do alto, é isso que a gente precisa entender, cravar o nosso coração, que ele caminha conosco. Eu fico pensando, sabe, queridos irmãos, da beleza que não foi, para aqueles discípulos, naquela hora, que caminhavam tristes, e de repente, nosso Senhor, ali, do ladinho deles, aquela brisa, suave, do ladinho deles, e ali, ouvindo as coisas, que eles estavam falando, porque eles começam a murmurar, reclamar, olha, cadê nosso Senhor? As escrituras diziam, as mulheres disseram, para nós, mas nós, tristes, abatidos, e a brisa suave, o fogo abrasador, que estava ali, ao redor deles, conversando com eles, porque irmãos, quando Jesus, agora, interroga o coração, dos apóstolos, e diz, para eles, das escrituras, prestem atenção nisso, quando, o nosso Senhor, revela o coração, daqueles homens, a partir, das sagradas escrituras, porque nosso Senhor, precisou fazer, uma memória, com eles, uma revelação, de memória, precisou refrescar, a memória deles, de tudo aquilo, que eles já sabiam, mas nosso Senhor, passou pelos profetas, pelos últimos, dos profetas, até chegar, na vida própria, dele ali, dizendo, de que ele, era o ressuscitado, dizendo, que ele era a boa nova, que ele era o ressuscitado, como vocês, são lentos, como vocês, são sem inteligência, para que a gente, não diga outra coisa, que talvez Jesus, tenha pensado, mas veja, como vocês, são lentos, lentos para crer, como eu sou lento, para crer, como eu sou lento, para acreditar, nas sagradas escrituras, como somos lentos, irmãos, ainda para acreditar, no ressuscitado, desta forma, que hoje, a liturgia, nesta quarta-feira, nos fala, como eu sou lento, e Jesus, está insistindo, com cada um de nós, faz conosco, visitas diárias, irmãos, enxergue, nesta, afirmação, de nosso Senhor, o poder, da palavra, enxergue, nessa afirmação, de nosso Senhor, o poder, que a sagrada escritura, tem sobre a sua vida, e se não tem, você precisa, permitir, que ela tenha, ela não está lá, para ser colocada, lá na sua sala, ela está, para que você, tome-a, em mãos, e passe a estudá-la, porque a partir do conhecimento, do autoconhecimento, das escrituras, eu vou me posicionando, aqui neste mundo, e como você pode fazer isso? Existem tantas formas, que você pode, com o nosso Senhor, e através de nosso Senhor, sabe, se entender, nesta palavra, quantas humilias, lá, no canal do YouTube, da Canção Nova, todo dia tem humilia, para você, ouvir, ficar atento, a voz de Deus, todos os dias, você pode estudar, a palavra de Deus, o nosso querido, Mons. Jonas, escreveu um livrinho, para nós, chamado, a Bíblia no meu dia a dia, que nos ensina, como a viver, o Evangelho, como a viver, bem esse Evangelho, como a viver, bem a prática, da Sagrada Escritura, e você pode estudar, tantas formas, que nós podemos, eu e você, tocar, para que a Sagrada Escritura, seja a delícia, do nosso coração, que nos traga, a compreensão, de tudo aquilo, que nós precisamos, irmãos, as visitas de Deus, são diárias, através da Sagrada Escritura, mas veja, é preciso, que a gente tenha coragem, de tocando, nas Sagradas Escrituras, tocando, na verdade do Evangelho, a gente também diga, como os discípulos, que até então, não tinham, um entendimento perfeito, mas disseram assim, fica conosco Senhor, é preciso, também, que a gente diga, fica conosco Senhor, quantas horas, nós passamos, durante o dia, de apuros, quantas horas, durante o dia, nós passamos, tendo que resolver, tantas coisas, de dar decisões, tomar decisões, para o filho, para a filha, na sua empresa, no seu trabalho, dentro, você como pai, mãe de família, é preciso, que a gente diga, fica conosco Senhor, fica Senhor, nessa tomada, de decisão, fica Senhor, porque o caminho distante, eu sou fraco, então fica comigo Senhor, abre Senhor, a minha vida, para esta inteligência, da Sagrada Escritura, abre Senhor, a minha vida espiritual, para a compreensão, da doçura, da tua palavra, tua palavra é doce, dizia Santa Teresinha, doce como mel, e eu quero, tomar, tocar, nessa palavra, para que ela, me satisfaça, para que ela, cumpra-se, e minha palavra, necessária, irmãos, o mais importante, desse mundo, é ter Deus, é ter a palavra, é ter Jesus ressuscitado, é caminhar com Ele, o caminho irmãos, de Emmaus, o nosso Deus, encheu, a doçura, de seu nome, e Emmaus, é o mundo inteiro, porque o Senhor, abriu o caminho, dos divinos, para toda a terra, para toda a terra, então fala Senhor, ao nosso coração, fala Senhor, aos nossos ouvidos, nós queremos irmãos, fazer uma prece ainda, uma prece, que eu reconheça Jesus, ao partir do pão, porque o texto diz, lá no finalzinho, então os dois, comentaram, que tinha acontecido, no caminho, e como tinham reconhecido Jesus, ao partir o pão, a partir, de todo o processo, de toda, do processo, que Jesus fez com eles, abrindo-os, a inteligência das escrituras, repartindo o pão, e os santos padres da igreja, nos remetem, aquela liturgia, belíssima, da quinta-feira, onde Jesus, partiu o pão, repartiu para eles, dizendo, isto é meu corpo, isto é o meu, sangue, que será dado por vós, então, reconhecer Jesus, ao partir do pão, quanta insensibilidade, nós trazemos, quanta insensibilidade, eu trago, e você traz, e que precisamos, reconhecer, também, os santos padres, nos dizem, que quando o padre, reparte aqui o pão, a fração do pão, e que você está, cantando com o couro, ou simplesmente, rezando o cordeiro, que bom, seria se nós, reconhecêssemos Jesus, aí, que bom, se nós, tivéssemos o nosso olhar, direcionado ao altar, e quando parte o pão, eu reconhecer Jesus, como daquele, naquela primeira missa, reconhecer Jesus, como aquela primeira missa, mas o que nos falta, para reconhecer, o que falta, para que eu reconheça, Jesus, ao partir do pão, que eu seja, mais delicado, mais piedoso, na missa, irmãos, os apóstolos, tornaram-se, as testemunhas de Cristo, eu preciso me tornar, ainda mais, a testemunha fiel, fiel, a Cristo ressuscitado, vamos sair daqui hoje, pedindo essa graça a Jesus, a graça, de nos tornarmos, as testemunhas fiéis, do ressuscitado, mas as testemunhas fiéis, do ressuscitado, precisam ser alegres, não pode ter cara de limão, não pode ter uma vida apática, as testemunhas do evangelho, são alegres, transmitem com alegria, o evangelho do ressuscitado, porque já entenderam, a partir da Sagrada Escritura, e já compreendem, pela fé, que Jesus, é o Jesus do altar, o Jesus eucarístico, onde somos, alimentados, pela Santa Igreja, todos os dias, bendito seja Deus, por isso, que Deus hoje, possa consolar, o meu coração, e o seu coração, se você chegou, triste, abatido, como os apóstolos, alegraivos, porque o ressuscitado, está vivo, amém irmãos? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.